O que é o Brasil? É perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê Eu busco às vezes os detalhes e encontro a você O tempo já não passa, só andar pra trás Vamos esquentar! Só que tá feliz! Só do show! Só do show! Passa o dia, passa o amor Vamos aqui! Nesta vez tudo é real Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Coração no meio de sol Sem você no ar Nesta vez tudo é real Saiba que eu te amo O sanfoneiro mais bonito do Brasil E se eu não acordei? Dei um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê Eu busquei as vezes nos detalhes e encontro a você O tempo já não passa Pra ficar legal que tá feliz igual a mim Levou-se a mão Levou-se a mãozinha todo mundo e vacila com a minha Tchê! Tchê! Iê, 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 iê Passa o dia, passa a noite Canta-me forte! Forte! Pode ser mais alto, vai! Saiba que eu te amo Saia do chão Passa o dia, passa a noite Coração no meio de sol Sem você no ar Nesta vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Joga o bracinho, né? Quem gostou da Virgínia? Quem já tem o novo DVD do Calcinha, levante a mão Lá na mesa de som, meu amigo Gasolina trouxe DVD, CD e camiseta Então você que não tem o novo DVD do Calcinha Preta, vai lá na mesa de som Vale a pena conferir Foi o gravado de Maceió Alagoas A galera de Alagoas, tá aí! Ô, Melzinho! É a minha terra, com muito orgulho Oi, boy, vem pra cá! Um abraço pro Gabriel E a Sofia do Leozinho É Tudo junto e misturado, a calcinha estourada Ô, meu Deus do céu! Tem mulher safadinha aqui? Tem! Cadê o gritão dos homens safadinhos? Safadinhos! Melhor ser safadinho do que ser safadão Um, cê bom!